Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um TT News, ao primeiro TT News de 2022. Mas vamos lá então falar ainda sobre Dezembro de 2021. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem-nos já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte quando seguirem vídeos novos e já sabem, se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo, tornem-se membros aqui do Tolkien Talk. Ficam também a saber, se ainda não sabem, que podem adquirir as nossas 4 t-shirts, as nossas 4 camisetas que fizemos em conjunto com a Nerdstore, lá na nossa página do site da Nerdstore. Por isso, pessoal, passem por lá. Vamos lá então começar este vídeo e encerrar finalmente 2021. Vamos começar, é claro, com as notícias de cada casa. Vamos começar por falar da participação do César na Bienal do Livro do Rio de Janeiro de 2021. O César foi a convite do Submarino dar uma palestra sobre Tolkien. Esta palestra foi mediada pelo Samuel Couto, o editor das obras de Tolkien, aí no Brasil, e o nome da palestra era Tolkien no País das Mitologias, descendo pela toca de Hobbit. Foi uma palestra incrível e o César ainda pôde estar com alguns Tolkien Talkers. Quero também agora falar aqui na Comic Con de Portugal de 2021, que foi também agora em Dezembro, que eu tive o privilégio de ir a convite da lojinha Pop & Play. Eles convidaram-me devido ao trabalho que eu faço aqui pela internet relacionado com Tolkien. Por isso, quero agradecer-vos também a vocês por este convite, porque sem vocês este convite para mim não seria possível, não é? E eu tive também o privilégio de conhecer o ator Manu Bennett na Comic Con. Ele é o ator que interpreta a Azog na teologia do Hobbit, de Peter Jackson, e é também conhecido pelos seus papéis em The Arrow e em Spartacus. Eu consegui tirar uma fotografia com o Manu e pedi também que ele autografasse aqui o marcador do TT e que ele deixasse uma mensagem aos Tolkien Talkers. Ele escreveu Tolkien em vez de escrever Tolkien, escreveu Tolkien. E ele deixou a mensagem do Tolkien Talkers, Orcs Rule, Azog de The Filler. Claro que vocês sabem que eu não sou assim muito fã dos filmes do Hobbit, mas começaram a ter uma pessoa perto sempre do jeito, não é? Por isso, quero agradecer-vos mais uma vez a vocês e, é claro, ao Tolkien Talk e à Pop & Play por este convite e por poder ir até à Comic Con. No canal tivemos também uma grande live para celebrar os 20 anos do lançamento da Irmandade do Anel, da Sociedade do Anel, da The Fellowship of the Ring nos cinemas. A estreia oficial do filme foi a 19 de dezembro de 2001 e a nossa live foi então no dia 17. Vocês devem ser apercebidos com certeza de todo o hype que houve ao longo do mês de dezembro devido ao aniversário do lançamento da The Fellowship of the Ring. É claro, mais uma vez tivemos uma live de membros exclusiva aqui no Tolkien Talk, uma live mensal, como sempre, com os nossos membros. Esta live, mais uma vez, foi uma live tira dúvidas e também para falarmos de coisas assim à toa, sobre Tolkien e também sobre outros assuntos. Vocês já sabem, amostal, estas lives com membros são sempre lives muito mais relaxadas. Nesta live tivemos também uma estreia, pois convidámos a participar numa live um dos nossos membros, que neste caso foi a Anel, que tem a página no Instagram, Leia Antes de Morrer. Neste caso, a Anel entrou também em live connosco e pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho também nas redes sociais. Por isso, membros aqui do TT, se quiserem entrar mesmo na live connosco, não se esqueçam de tomar banho e de pôr muito fumo para participarem na nossa live do mês de janeiro, que em breve iremos anunciar a data. Não se esqueçam, são lives exclusivas para membros. Nós temos aqui a nossa membership do TT, onde temos 3 níveis, escudo de ferro, escudo de Galvorn e escudo de ouro. Consoante o nível que escolherem, vocês têm acesso a cada vez mais conteúdo aqui no Tolkien Talk. Neste caso, as lives são para membros de escudo de Galvorn e escudo de ouro. Mais uma vez, quero agradecer aqui aos nossos membros do Tolkien Talk, que sem eles e que sem o seu apoio, o nosso trabalho aqui no YouTube era muito mais difícil. Por isso, pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal de forma monetária e ainda terem acesso a conteúdo extra, porque o conteúdo normal aqui do YouTube mantém-se, já sabem, tornem-se membros aqui do Tolkien Talk. Quero também aqui destacar alguns vídeos que saíram no canal no mês de dezembro. Temos então as resenhas dos volumes únicos do Senhor dos Anéis, os dois novos volumes únicos. Temos a resenha do volume único em capa dura, ilustrado por Alan Lee, que é um exclusivo da Amazon. Este livro já havia sido anunciado em novembro e, anunciado em dezembro e que também já começou a chegar às livrarias, é o novo volume único do Senhor dos Anéis, mas neste caso, brochura, ou seja, em paperback, que é um exclusivo das livrarias de leitura. O povo, portanto, pediu volumes únicos, que agora temos dois. Quero aqui também destacar o vídeo do mapa mental do Hobbit, que foi o vídeo apresentado pela Paula do Gaste, do TT Kids. Ela, neste vídeo, mostra como foi adaptar o Hobbit para a contação de histórias. Porque contar uma história, é claro, não é o mesmo do que lê-la. Há certas adaptações que temos que fazer e também, é claro, alguns cortes. Quero também destacar aqui a resenha da edição centenária de The Letters from Father Christmas e também a resenha que saiu no TT Lewis do novo livro de C.S. Lewis, uma nova edição, que são os clássicos selecionados. Tivemos também um novo vídeo do TT Music, The Secrets of the Old Forest, que é um vídeo onde a Marcia Velck criou sons ambientes para a Floresta Velha. É um TT Music, mas neste caso, este vídeo não tem música, é só mesmo sons. E quero também destacar aqui o vídeo que o Sérgio gravou sobre o dia de Durin. E, por fim, o vídeo da retrospectiva de 2021, que eu gravei com o Filipe, onde fazemos o apanhado de todas as grandes novidades e todos os grandes vídeos de 2021. Foram confirmados dois novos lançamentos de Tolkien na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Vamos ter a tão esperada reedição do livro The Atlas of Middlehood, o Atlas da Terra-Média, por Karen Wynne Fornstead. É um livro que já havia saído aí no Brasil, mas que hoje em dia é muito raro de se comprar e vendes-se a preços absurdos em segunda mão. Iremos ter, finalmente, a sua reedição. E iremos também ter um lançamento inédito em português, que é o lançamento do livro Tolkien and the Great War, que o título literalmente em português significa Tolkien e a Grande Guerra. Este é um livro pelo famoso tolkienista John Garth, que nós tivemos o privilégio de entrevistar aqui no Tolkien Talk, que foi a primeira das nossas entrevistas de 2021, que vocês também podem conferir aqui no canal. Falando novamente nos 20 anos do lançamento da The Fellowship of the Ring, foi agora em dezembro que a primeira parte da trilogia do Senhor dos Anéis entrou para o National Film Registry. É uma seleção de filmes pela National Film Preservation Board dos Estados Unidos. Todos os anos são acrescentados 25 filmes, que foram visualmente, historicamente ou esteticamente significativos para o mundo do cinema. E então The Fellowship of the Ring foi um dos 25 adicionados a esta lista. Esperemos então que para o ano entre The Two Towers e depois The Return of the King. E agora quero também partilhar aqui com vocês algo que eu achei hilariante. Não sei se vocês conhecem o Stephen Colbert. Ele é um fã sumidíssimo de Tolkien, é nerd mesmo como nós, e ele é o apresentador do The Late Show da CBS. E ele durante um dos seus programas, agora durante o mês de dezembro, ele questionou onde é que estão as celebrações dos 20 anos do Senhor dos Anéis. Ele indica que tivemos agora estas grandes celebrações dos 20 anos da Pedra Filosofal, da Harry Potter, onde houve até agora este episódio especial no dia 1 de janeiro, houve o Torneio das Casas, mas onde é que estão as celebrações do Senhor dos Anéis? E a verdade, ele tem razão, não houve praticamente quase nada. E ele decide então fazer a sua própria celebração. E ele fez um rap, sim, rap, de O Senhor dos Anéis. Ele convidou alguns dos atores, temos os atores dos 4 Hobbits, temos também o Orland Bloom, o Hugo Weaving, a fazer rap em élfico. Sim, em élfico. E este rap chama-se The Number One Trilogy, a trilogia número 1, que para o Stephen Colbert é a maior trilogia do cinema. E nós concordamos. Eu vou deixar aqui em baixo o link, pessoal, para vocês poderem ver o vídeo. E tentem entender a letra, porque está incrível. Claro, na brincadeira, faz muitas pedras com outras franquias do cinema, como, por exemplo, Star Wars, Indiana Jones, até Crepúsculo, Twilight. Por isso, pessoal, vocês vejam que está incrível. E, de facto, nós merecemos celebrações a sério. O Senhor dos Anéis merece e Tolkien também merece. Vamos lá, então, passar agora, finalmente, às figurinhas que foram anunciadas este mês. Pela Iron Studios, temos Witch King, temos ainda figuras de Sam, Merry, Pippin, Aragorn e também Saruman. Às emoções revelou também uma nova figura de um Nazgul. Vamos, então, passar aos aniversários deste mês. Tivemos o aniversário de Bernard Hill, o ator que interpreta o Rei Fioden, Miranda Otto Ewing, Dominic Monaghan, Merry e Dan O'Gorman, que é o ator que interpreta Philly. Tivemos também o aniversário de Nicholas Hoult, que é quem interpreta o próprio Tolkien na cinebiografia. Tivemos também o aniversário da brilhante cantora Annie Lennox, que é quem canta a música Into the West, que é só das músicas mais britas que existem na história do cinema. Neste mês tivemos também o aniversário do lançamento deste livro aqui, o The Lord of the Rings, A Reader's Companion, por Wengie Hammond e Christina Scull, que nós também já entrevistámos aqui no canal. E é isto, pessoal. Ficamos por aqui. 2021 está finalmente encerrado, que venha 2022. Mais uma vez, dezembro foi um mês mais calminho, mais tranquilo, mas eu estou a prever que 2022 vai ser em grande. Antes de terminarmos, pessoal, vocês já sabem, deixem um grande gosto neste vídeo, se ainda não o fizeram. Comentem aqui em baixo o que acharam. Qual foi a melhor notícia de 2021, a melhor notícia de dezembro? E quais as vossas expectativas para 2022? Subscrevam aqui o canal, ativem o sininho das notificações e não se esqueçam que se podem tornar membros aqui do Talk & Talk. Passem também pelas nossas redes sociais, passem lá também no nosso site e também na nossa página no site da Nerdstore, onde podem adquirir o nosso merchandise, as nossas camisetas. Também nos podem ajudar através da Amazon, através dos nossos links. Também se podem subscrever ao Amazon Prime Video, através do link do DT, que ele também vai estar aqui em baixo. e também através da nossa página do Submarino, onde podem adquirir vários tipos de artigos através da nossa página. Por fim, também nos podem ajudar através da Chave Pix e do PicPay. Por hoje, ficamos por aqui, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Custor